Oi, oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer Fante. É maravilhoso, é delicioso esse doce, espero que vocês gostem, tá? Então bora a receita. Para fazer a minha receita eu vou precisar de 250 gramas de chocolate meio amargo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer só meia receita, então aqui eu tenho só 125 gramas, ok? E vou levar esse chocolate para derreter, certo? Assim que derreter eu volto aqui para falar com vocês. Já volto. Vamos dar agora aqui uma mexidinha no nosso chocolate, que eu acho que agora com o calor eu consigo derreter os demais. Isso mesmo, pessoal, com o calor, olha só, já derreteu bem. Certificando que todo o meu chocolate está derretido, tá? Bem derretido. Olha que lindo que tá o chocolate, bem derretido, tá bem quente ainda. Nesse momento eu vou adicionar, tá? aqui, é, 15 gramas de manteiga, tá? 15 gramas de manteiga, vou dar essa mexidinha aqui para derreter também a nossa manteiga, tá? Na verdade a manteiga dá um brilho, né, pessoal? Mais ainda no chocolate, ou combinação perfeita de manteiga com chocolate, olha que lindo. Incorporou, logo já vou acrescentar. Aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado, tá? Está em temperatura ambiente, a manteiga também facilita, tá? Na verdade vai facilitar. E para quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos, pessoal. Nosso canal tem ficado bem ativo, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aproveitando, dividam, compartilham, compartilhem conhecimento, tá? De vida com seus familiares, os nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Agora, ó, vou mexer. Percebam que já deu uma diferença, né? Olha só que lindo, né? Já vai dando uma engrossada no chocolate, olha só que textura linda que está ficando, ó. Eu acho linda essa mistura. E vou mexendo, tá? Parece que está talhado assim mesmo, pessoal. É assim mesmo, tá? Não está faltando nada aqui não, certo? Agora, nesse momento, eu vou adicionar, aqui é bem a gosto e opcional, tá? Eu vou adicionar aqui, é 100 gramas de nozes que eu já levei ao forno. Ou seja, eu peguei as minhas nozes, coloquei em uma bandeja, levei no forno pré-aquecido, a 170 graus, por mais ou menos ali uns 10 minutinhos, tá? Para quê? Para que ela solte o cheiro, o aroma, entendeu? Libere esse aroma que as nozes têm, tá? Eu vou colocar aqui dentro. Ah, eu não gosto de nozes. Não põe nozes. Coloca outro tipo de castanha, que você goste, entendeu? Que eu só quero realmente misturar. Vou transferir agora para essa forma, tá? Que eu coloquei plástico filme nela. E vou colocar aqui dentro. Para que a gente possa cortar e modelar os nossos fãs, pessoal. Eu vou apertando aqui, tá? Com uma... Opa! Com um pouquinho aqui, ó. Vou apertando aqui, ó. E vou deixar da altura que eu quero, tá? Como eu só tenho nessa forma aqui, então eu vou pressionar aqui e vou deixar o meu fã de da altura que eu quero para fazer o corte, tá? Se eu quiser ele mais fininho, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou esparramar ele aqui na minha forma. Mas não é isso que eu quero. Então, eu tenho a opção de vir aqui, ó. Espalhar mais um pouquinho. Certo? Eu vou aqui espalhando. antes de colocar o plástico filme na parte de cima. Em contato, tá? Eu vou vendo se já está aqui do tamanho da altura que eu quero. Daquela espalha amadinha aqui em cima. Mais uma apertadinha. Vamos acomodar aqui o nosso fudge. Fudge? Eu chamo de fudge, né? Fudge. Agora eu venho com o plástico filme, ó. E vou encostar aqui, ó. Para ele manter a textura que eu quero, tá? Textura não, pessoal. A espessura que eu quero, tá? Eu quero nessa espessura. Então, para manter ele nessa espessura, então, eu vou eu acho que o filme aqui buscou. E a gente dá um jeito, ó. E vou acomodar aqui, certo? Fazendo esse processo. Aqui e aqui, ó. Então, o meu fudge está todo protegido, tá? Aqui eu vou sempre dando um jeitinho. Se eu tiver algo que eu possa encostar aqui, é bom. Mas se eu não tiver, ele só vai escorrer mais um pouquinho. Porque até então eu puxei o plástico filme, né? O plástico filme nós puxamos aqui, ó. Para ele não escorrer. Então, eu vou dar mais uma puxadinha, que é para ele não escorrer. Vamos lá. Puxei mais um pouquinho para ele não escorrer. Tem que certificar que ele está bem coberto, tá? Que é isso que está acontecendo aqui. Agora ele está bem coberto. Quero tirar o ar que está aqui. Vou levar a geladeira por aproximadamente uma hora, tá, pessoal? Para ele descansar e pegar a estrutura que eu preciso para nós fazermos os cortes, certo? Então, vou levar ele à geladeira e já já eu volto para mostrar o resultado, certo? Então, bora lá. Voltando, pessoal, com o nosso fudge de chocolate meio amargo. Já descansou na geladeira, tá? Eu dou um prazo de mais ou menos uma hora e ele já está bem firme, tá? Mas eu posso deixar mais tempo, entendeu? Vai depender se hoje, vamos supor, se eu tiver tempo ou faço de véspera o produto, certo? Olha que massa linda, né, não, pessoal? Nossa, fica muito linda, tá? Aqui, pessoal, eu vou usar um cortador para fazer os quadradinhos, tá? Mas vocês podem usar uma faca, vocês podem usar o que vocês acharem melhor para fazer esse corte, certo? Como eu quero o corte nessa espessura, então, o que que acontece? Eu vou marcar aqui onde eu vou cortar, tá? Normalmente, essa bordinha aqui, ó, quando eu for colocar, eu deixo essa bordinha aqui de fora, tá? Porque ela não está tão retinha. Aí, eu venho, marco aqui, ó, e aperto e faço o meu corte do meu fudge. Vou tirar aqui para vocês verem como ele fica. Olha! Que perfeição, que doce lindo! Eu acho esse doce muito bonito. Agora eu vou colocar de novo, tá? Para fazer o outro corte. Desinformar aqui. Ainda está bem... Ele está bem gelado, ó. Mas, mesmo assim, eu consigo fazer o corte, tá? É um doce que eu tenho que manter na geladeira, pessoal. Eu não posso deixar esse doce fora da geladeira, não, tá? Ah, teve essas sobras aqui. O que que eu posso fazer com essas sobras, tá? Eu posso simplesmente unir aqui com a minha mão mesmo, tá? E vou fazer pequenas bolinhas. Nesse caso, é bom você estar usando uma luva, tá? Senão começa a grudar muito com o calor da mão, tá? Então, vou fazer pequenas bolinhas e vou unindo com as sobras que eu tenho dessa massa, tá? O que que acontece? Daqui eu também posso transformar também em bombons. Eu posso simplesmente banhar num chocolate nobre feito. a têmpera, tá? Ou numa boa cobertura, tá? Uma cobertura sabor chocolate, ok? Então, vocês podem escolher o que vocês querem. Vou terminar de cortar aqui e já volto. Então, pessoal, todos já estão cortadinhos, tá? Esse doce, ele é maravilhoso. Eu acho ele bem gostoso mesmo, entendeu? Apesar de eu ter usado um chocolate bem forte, um chocolate 70%, mas ele fica muito saboroso esse doce, ainda mais para quem gosta de chocolate, tá? Aqui, eu posso pegar o meu doce e colocar nessas forminhas, pessoal. E servir ele como um doce mais fino. Olha que ideia maravilhosa de acabamento de produto. Olha que ideia linda. Então, eu posso colocar os meus docinhos aqui, tá? Os meus fujis e fazer acabamentos dele. Fica perfeito, né? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, está chegando agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos, pessoal. E muito obrigada pela companhia. Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.